Olá, sejam bem-vindos. Hoje um pequeno vídeo só para vos mostrar que temos que há bicicletas. Está na altura daquela prenda especial. Então a bicicleta é uma excelente opção. Então, andaram durante muito tempo esgotadas e nós já recebemos bicicletas. Portanto, temos aqui vários modelos de bicicletas, desde a roda mais colina até à roda maior. Aqui, por exemplo, este modelo em 27,5. Recebemos também as 29, para preços variados. As 27,5 e 29, na ordem dos 300 euros. Com travões normais. Portanto, temos aqui várias opções. Bicicicletas muito giras. Como se vê, menina e de homem. Temos aqui as mais pequeninas. Roda 20. Menina e rapaz. E depois, as da roda mais pequena, 16, 14 e 12. Portanto, temos aqui uma variedade bastante grande. E um bom leque de opção em termos de escolha. E mais estes modelos. Alguma dúvida, alguma informação que queiram, já sabem, entrem em contato. Nós responderemos logo. Damos-lhes as boas indicações que costumámos dar sempre. Fiquem bem, fiquem seguros. Até ao próximo vídeo. Fiquem bem, fiquem bem, fiquem bem.